e aí pessoal beleza como é que vocês estão galera então rapaziada no vídeo de hoje tá galera eu vou ensinar vocês aqui a como pegar lã tá galera da ovelha tá galera antes de tudo tá vocês têm que ter é aí é dois ferro tá galera ó dois ferritos tá vendo aí você apanha a tesoura tá vendo como já tem uma feita galera não vou precisar fazer novamente ó tá tem que ter ferro aí ó e procurar né a ovelha né cadê a ovelheta aqui ó até uma aqui ó já peguei bastante galera ó tem ovelha de cor diferente também marrom ó rendeu dois tá vendo ó como é que ficou peladinha a lã galera serve também para diversas coisas viu tá tendo um incêndio aqui né galera que eu acabei provocando né de propósito mesmo então tá um pouquinho mais né é mas assim o outro aqui ó você tem que fazer uma positiva eu acabei de teaguei mas agora olha também antescher via mais praarianистar e Ele tá cheio de monstro aí dentro aí, tá louco? Aí por isso que eu taco fogo pra poder limpar. Entendeu, galera? É simples, tá, galera? É só você ter uma tesourinha aí, ó, já. Não precisa nem matar o bicho, só matar nem necessidade mesmo de comer, né? Pegamos aqui a lã e já era. E é isso aí, tá, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida que vocês... É que vocês tiverem... Vocês... Tenho aí, né? Caso vocês tiverem... Vocês tiverem... Tô até me embolando. Pra quem teve essa dúvida aí de como pegar, né, galera? Lançem a matar a ovelha. Só que tem a tesoura, né, cara? A tesoura é duas barras de ferro, que é? E você já faz, entendeu? É simples, ó. Duas aqui, ó. Tá vendo? E tu já faz a tesoura, entendeu? E é isso aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem. Tá, galera? Se vocês puderem se inscrever no canal, agradeceria muito a vocês. E obrigado a todos, tá, galera? E... Fique por dentro do canal aí, tá, galera? Que eu logo, logo vou voltar a fazer live de Minecraft aí, beleza? E... Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!